Olá, meus caros, hoje eu vou mostrar para vocês a instalação do gabinete outdoor. Então vem comigo, você não vai poder perder esse vídeo, né? Então vamos lá. Bom, primeiro ponto, você vai desconectar a parte traseira do gabinete, tá? A gente já vem com essa parte aqui pronta. Você só desconecta os quatro parafusos aqui para poder fazer a instalação primeiro do suporte. Depois você instala o gabinete no suporte, tá bom? Como se fosse uma TV, é bem simples e bem prático, eu vou mostrar para vocês. Você vai instalar no post com a fita BAP, tá? Essa fita não vem junto, mas você acha em qualquer loja de elétrica, material de construção, é bem simples e bem prático, tá? Você vai usar de duas a quatro fitas. Se for uma região com muito vento, recomendo quatro fitas, tá? Você pode também usar aqui a fixação através dos três parafusos, tá? Mas isso vai depender da região ter vento ou não, ou se você quiser garantir uma segurança maior também, tá bom? Bom, vamos lá. Vou mostrar para vocês como é que se instala com a fita BAP. Bom, aqui você vai conectar no ponto mais longe e vai dar o aperto. Esse aperto você vai ter que dar aqui com uma chave 14, tá? Primeiro eu estou dando o aperto inicial para já dar uma fixada. Depois eu vou fazer com a chave, tá? Para acelerar o processo. Você vai ter que fazer isso embaixo também. A fita é bem rígida, então ela vai exigir um pouquinho de força de você, tá? Para poder colocar aí o mais longe que você conseguir. Vamos lá. Quanto mais longe você conseguir, menos aperto você precisa dar e mais firme fica a instalação, tá bom? Para fazer o aperto você vai precisar de uma chave 14, tá bom? Quanto mais longe você coloca a fita também, mais prático fica de você fazer essa conexão. Já ficou bem fixo. Agora vamos apertar embaixo. Vamos lá. Deixa eu ver se aqui embaixo eu consigo deixar ela mais ajeitadinha. Pronto. Quatro. Ó. Aqui ela já está bem firme, tá? Bem fixada. E agora você pode simplesmente instalar o gabinete aqui como se fosse uma televisão. Bem simples. Você vai colocar ali por cima e prender os parafusos aqui. Mais frouxo você deixar os parafusos, mais fácil você encaixar. Combinado? Vou lá pegar o gabinete para a gente dar sequência. Ó pessoal, gabinete instalado. Lembrando que aqui ele está girando porque o poste está girando, tá? Não porque ele está girando no poste em si. O gabinete está bem instalado, bem fixado, ó. Tá? Então é simples assim instalado. Bom, agora que ele já está fixado, é prático e simples. Toda vez que você quiser instalar ou fazer alguma matura de somente, basta abrir o cadeado. Empurrar um pouquinho para frente. Lembrando que você vai estar embaixo do gabinete, tá? Então a abertura foi feita própria para isso, para facilitar a sua vida. Então você vai abrir aqui. Aqui vão estar as baterias. E aqui os equipamentos que nós já instalamos. Prático, né? Então eu estou aguardando o seu vídeo. E você, já instalou o seu?